Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardenha, advogada, e eu venho aqui hoje para tirar a dúvida da Jaqueline. Ela me mandou a seguinte pergunta. Sou casada há seis anos. Meu marido paga pensão com desconto em folha para o filho de 21 anos, que está para se formar na faculdade somente em 2023. Se meu marido falecer antes de o filho terminar a faculdade e eu receber pensão por morte, terei que pagar a pensão alimentícia do filho dele até se formar na faculdade? É muito interessante essa pergunta, porque ela passeia por diversas áreas do direito, né? Então, a gente tem aí a questão dos alimentos, que está dentro do direito de família, e tem também a questão da pensão por morte, que é uma regra do direito previdenciário. Então, vamos lá. Eu vou me focar na minha área de conhecimento, que é o direito de família, ok? Quando a gente tem um pai que paga a pensão para o filho, a gente tem que lembrar que essa obrigação pertence ao pai, no caso, ao pai e à mãe. Mas, no exemplo aí, pertence unicamente ao pai e não à nova esposa do pai. Se o pai vier a falecer, ou seja, o pai desse jovem que está fazendo faculdade vier a falecer e deixar a pensão por morte para a esposa, a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, ela não é transferida. Porque a regra é que você tem a dívida alimentícia como uma dívida personalíssima. Você não pode transmitir essa dívida de uma pessoa para outra. Então, se você tiver, inclusive, que pedir alimentos para outra pessoa numa situação como essa, né? Se o pai não tiver condição de pagar alimentos, ou tiver condição, mas também se esconde para não pagar, e você, por exemplo, precisar recorrer aos avós para pagar os alimentos, você tem que entrar com outra ação para poder demonstrar a necessidade da pessoa que pede alimentos e a possibilidade daquele que paga alimentos. Então, não é automático, porque o pai tinha uma dívida alimentícia, né? Uma obrigação de pagar alimentos, então, ele vindo a falecer, essa obrigação transfere-se automaticamente para a esposa. Só que aí tem uma questão muito interessante. Se a gente estiver diante de dívidas já vencidas e não pagas, essa dívida vai ter que ser paga, não necessariamente pela esposa, mas pelo espólio daquele que morreu. O espólio é o conjunto de bens deixados pela pessoa que morreu. Então, se esse pai estava devendo aí 10 mil reais de pensão alimentícia para o filho, são dívidas vencidas e não pagas, ok? E aí ele vem a falecer, o patrimônio dele vai responder por essa dívida. Então, se ele tinha, por exemplo, um carro, esse carro pode ser utilizado para pagamento dessa dívida. Isso pode acontecer, ok? E a gente não está falando sobre pensão por morte, a gente está falando de uma dívida que vai ser paga pelo patrimônio daquele que morreu devendo. Vamos supor que tem aí essa dívida, você vai recorrer ao patrimônio do pai que morreu para fazer valer o direito do filho. Agora, vamos supor que a gente esteja falando somente das prestações que estão para vencer, né? As prestações vincendas, como a gente chama em direito. Nesse caso aí, não. Você não tem que pagar como esposa, Jaqueline. O filho vai ter direito à herança do pai, se o pai deixar algum patrimônio, né? E aí, com esse valor que venha através da herança, ele pode fazer valer esse dinheiro para pagar a faculdade, né? Ou então, vamos supor que não deixe nenhum patrimônio, nada. Então, esse jovem, como ele não cumpre os requisitos do direito previdenciário para fazer jus à pensão por morte junto com a esposa, porque ele já tem mais de 21 anos, nesse exemplo, então, ele vai ter que socorrer de outras pessoas da família dele. O pai morreu, não deixou pensão, mas vamos supor que tenha um avô que tenha condição de pagar, ele pode, então, procurar esses parentes mais próximos para fazer pagamento dessa pensão alimentícia para que ele possa terminar os estudos, certo? Mas o parentesco não abrange a madrasta, por exemplo, nesse caso. Então, dificilmente ele poderia se socorrer de você, Jaqueline, para tentar fazer valer esse direito dele à pensão alimentícia enquanto ele estiver fazendo uma faculdade, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida da Jaqueline. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante, porque assim ele vai distribuir para outras pessoas. Se você também tiver dúvidas, coloque aí nos comentários desse vídeo e quem sabe o próximo vídeo vai ser respondendo a sua pergunta, hein? Até a próxima!